Oi Maria, gente, hoje estou gravando o meu marido plantando banana, ele vai plantar, quantos pés de banana você vai plantar? Seis. Seis? Vai plantar sete moldas de banana, gente. É banana, como que chama essa banana mesmo? Banana maçã. Ela é uma delícia essa banana, muito boa. Ó, ele já plantou um pé lá, deixa eu ir lá pertinho pra ver, mostrar. Gente, ele está jogando, o que você está jogando mesmo aí dentro? Cinza, gente, ele está jogando cinza, você sabe que é cinza? Cinza de fogão. Fogão a lenha. Pra matar a broca. Pra matar a broca, segundo ele. Aí ele está jogando, ó. Pra não dar a broca. Não é matar a broca não, viu gente, é dar a broca, pra não dar a broca. Broca é um bichinho que está na banana e ele está fazendo os buracos, ó, pra plantar. Rapidinho ele planta. Não demora muito, né? Ó, ele jogou cinza dentro dos buracos. Faz a cova, agora é pegar a terra. Ele fez o buraco, né gente, que fala de cova, né? Fala cova, mas não. É um buraco, né? Aí agora ele está plantando. Acho que daqui sete meses, né? Eu acho. Não sei quantos meses que o banana dá, mas eu acho que é sete meses. Já tem banana madura. A gente trouxe essas mudas de banana lá de longe, né? Pra plantar que aqui não tem dessa qualidade, tem de outra. E dessa eu não tenho. Gente, a gente arrancou essa banana e ela estava fora, estava no seco, né? Fora da água. Olha o tanto que ela cresceu do dia que a gente tirou, ó, a muda. Ontem. Não foi ontem. Já faz uns dois dias que a gente arrancou ela. Olha o tamanho que ela cresceu, gente. Como cresce. Eu nunca vi isso. Banana crescer sem estar plantado. E ele está plantando. Aí assim fica mais fácil, né gente, pra jogar água. É mais fácil. Ele vai demorar um pouquinho pra plantar, porque é sete muda, né? Tem que ser devagarzinho, com muita calma. Senão não consegue plantar. Aí ele já plantou três. Três, ó. Depois eu acho que ele vai jogar mais terra, né? Vai jogar mais terra, né? Se depois ou não. Não. Não? Ele não vai jogar mais terra. Acho que é só socar, né? Acho que é socar que fala. Não sei. Jogar água. Aí, gente, quando tiver... Tiver dando banana, daqui uns sete meses, mais ou menos. Tiver produzindo. Tiver produzindo, segundo ele. A gente... Eu vou mostrar pra vocês. Tiver. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tudo bonitinho Ele jogou água Agora é só esperar a banana crescer Então gente Isso foi mais um vídeo Se inscreva no meu canal Deixe seu joinha Até o próximo vídeo Tchau Tchau